E a festa da Copa do Mundo continua a todo vapor aqui no Brasil. Nós vamos ao Rio de Janeiro com Thaísa Dias, que tem mais informações sobre o Mundial. Olá Thaísa, boa noite pra você. Boa noite, Carla. Uma Copa sem racismo. Isso é o que o Brasil quer mostrar ao mundo. E hoje, aqui no Centro Aberto de Mídia, foi anunciada a criação de uma central de atendimento que vai receber denúncias de racismo. É o 138, que quando estiver em funcionamento, vai ser um dos primeiros serviços nacionais desse tipo no mundo. Somos brancos, negros, somos brasileiros. Um povo formado a partir de várias raízes e que, em mais de 500 anos de história, se misturou. E hoje mostra sua cara para o mundo durante a Copa. No Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, a ministra Luísa Bairros, da Igualdade Racial, fez uma análise das manifestações de preconceito durante a competição. O que nós estamos vivendo agora, nós estamos com um olhar mais treinado para perceber isso como algo negativo para a sociedade como um todo. E nós temos que saudar isso como algo muito positivo num processo de mudança de mentalidade. A ministra lembrou que a Constituição Federal identifica o racismo como crime imprescritível e inafiançável e que a legislação promove ações afirmativas com sistemas de cotas em universidades e em concursos para a administração pública. Já o governo federal adota políticas públicas para diminuir o preconceito. A mais recente é o Disque Igualdade Racial, uma central de atendimento que vai receber denúncias de racismo. É um tridígito que já foi disponibilizado, que deverá ser o 138, através do qual todas as denúncias de racismo poderão ser rapidamente recebidas e distribuídas para a ação das autoridades competentes. Mas não é só a Constituição, as leis e as políticas públicas que combatem o racismo. Esse é um trabalho para todos os brasileiros e começa com cada um sabendo seus direitos. E você, sabe o que é democracia? Democracia? Você sabe o que é democracia? Você sabe o que é democracia? Este grupo de teatro do Rio de Janeiro usa a arte para estimular a consciência cidadã e combater o preconceito. Porque é para a promissão de morar para todo mundo ler a tua rua? Pô, calma aí, calma aí, quieto. Pô, vai começar de novo com vocês, né? Eu acho que o humor é o modo que mais atinge o brasileiro, né? E eu acho que o brasileiro, por ser muito bem-humorado assim, ele renega muito esses assuntos mais sérios, como racismo, preconceito. A gente ainda tem esse racismo que é muito forte. Eu, como sou negro, eu passo por isso, eu vivo isso todos os dias. Quando você não está preparado, a maneira de reagir ao racismo acaba gerando mais preconceito. Como combater isso? Informação, cultura.